Oi, casal. Tudo bom? Assim, eu tenho um sonho, que é ser Miss. E agora eu tive uma oportunidade de participar de um concurso, né? Vocês acham que eu tenho um estilo assim pra ser Miss? Sim. É? Vocês acham que eu consigo ganhar? Sério? Aí eu vou ter uma... Nossa, eu vou realizar um sonho se eu ganhar esse concurso. Aí eu... Posso só pedir só mais uma coisinha? Pra vocês verem minha desenvoltura, assim, dar uma desfiladinha aqui pra vocês verem? Ah, não precisa desfilar, né? A gente tá conversando, acho que não tem necessidade. Não, mas é só uma voltinha, só pra vocês verem, ó. Não precisa. Ó. Não precisa desfilar. Não precisa desfilar. Não precisa desfilar. Nossa, como que tá ridícula. Ué, por que ridícula? Você acabou de falar que eu consigo ganhar o concurso? Não, porque eu consigo, mas precisa mostrar a bunda aqui. Mas é Miss Bumbu, gata. É Miss Bumbu. Ó, eu passo no Miss Bumbu? Eu ganho, Miss Bumbu? Não, 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 não. Eu ganho. Ué, mas você acabou de falar que eu ganho? Ah, recalque. Calma, calma, calma. Recalque? Recalque. Oi, casal. Tudo bom? Pegadinha, Inédita, do meu cabelo. Eu queria uma opinião de vocês. Vocês podem me dar? Ah, é coisa bem rápida. É assim, eu vou participar de um concurso de Miss. Sempre foi meu sonho, ser Miss, sabe? Vocês acham que eu ganharia, assim, um concurso de Miss? Eu tenho um perfil? Tenho. Tenho? Sério? E assim, é... Eu queria saber minha desenvoltura. Posso dar uma despiladinha rapidinho pra vocês verem? E aí, o que vocês acham? Ei! Você tá louca, c****? Não, moça. Quem... Você tá me perguntando a opinião, o que você acha? Você acha que eu ganho o concurso? Não, não, não. Nossa, é... O que é, João Kleber? Beleza, meu irmão? João, levei um tombo em casa, mas um tombo que eu tô todo dolorido. Acho que não vai dar nem pra gravar pegadinha, João. Segura aí, João. Me ajuda aí. Segura. Ô, meu jovem. Dá licença aí? Tudo bom? Queria ver se você podia fazer um grande favor pro tiozinho aqui, bicho. Eu queria ver se você me ajudava a tirar a água do joelho aí. As ideias, você quer que eu te ajude o quê? Tirar a água do joelho? Você tá ficando louco, cara? O que você tá pensando? Fala pra mim. Você quer que eu pegue nesse c**** velho, nessa mochiba sua? Você tá tirando eu, cara? Você é louco? Você não quer? Eu acho que não, você tá me tirando. Tudo bem, vamos atrás da moita ali. Vamos atrás da moita com quem você tá metendo louco? Dá a mão aqui, pega aqui. Eu adoro essas preguiças. É pra me ajudar aqui, eu machuquei a perna. É bolsa de água. De ideia, senhor. Vem parar aqui na praça. Ô meu jovem. Tudo bem aí? Tô precisando de um favor urgente aí. Dá pra você me ajudar a tirar a água do joelho aqui? Pô, você tá de palhaçada comigo, né? Por quê? Você tá achando que eu sou o quê? Só um pouquinho, rapaz. Só pra eu tirar a água de rapidinho. Só pegar... Eu também sou. Calma, calma. O que você tá pensando, rapaz? Você quer que eu pegue no seu Bilal aí, velho? Não, rapaz. É tirar essa água do joelho aqui. Uma bolsa de água aqui, ó. Você tá me tirando, né, meu? Por quê? Pô, que palhaçada. O que você pensou que era, meu? Você me parou pra isso, velho? Ah, dá licença. Então dá licença. Pode se ferrar, meu. Eu tava era a fim de pegar mesmo, viu, meu? Não, não, não. Calma, calma. Eu não posso correr. Não posso correr. Ô, meu jovem. Beleza aí? Tudo bom? Será que você puder fazer um favorzinho pro tio aqui, meu? Sim, se puder ajudar. Eu levei um tombo em casa e eu queria que você me ajudasse, se fosse possível, você me ajudar a tirar a água do joelho. Ô, tiozão. Você tá tirando? Por quê? Eu sou homem, rapaz. Eu vou tirar a água do seu joelho. Faz um favor pra mim, ó. Tá louco? Vamos atrás da árvore ali. Ô, tá louco? Não. Calma aí, velho. É a bolsa d'água aqui no joelho que eu tô, que eu machuco. Calma, rapaz. Oi! Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.